Fala galera, beleza? Leonardo Paella de volta com mais um vídeo. O vídeo de hoje é bem rápido para você que quer cancelar a sua Netflix no celular ou no PC. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, no PC, você vai clicar aqui no seu perfil, nesse ícone aqui, e vai escolher a opção Conta. E logo de cara, já aparece aqui a opção de cancelar a assinatura. É só clicar e confirmar o cancelamento da sua assinatura. Agora vamos ver o procedimento no celular. No celular, o procedimento também é muito simples. Você vai clicar aqui no ícone do seu perfil. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou escolher a opção Conta. Vou clicar. E aqui aparece a assinatura, cobrança, telefone. E rolando aqui para baixo, eu tenho a opção de cancelar a assinatura. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Valeu!